METAL Metal. E não me refiro aos conjuntos de materiais que compõem elementos químicos, ligas e polímeros. Falo do género musical que está presente na minha vida desde mais ou menos uns 10 anos de idade. Mas não é só da minha, mas de largos milhões de pessoas, um pouco por todo o planeta, que abraçaram o género como muito mais do que o estilo musical. Uma dessas pessoas é Daisuke Ishiwatari, game designer e músico criador da série Guilty Gear. Para quem não sabe, não é só Ishiwatari que é um metaleiro, como os personagens, o ambiente e a própria música de Guilty Gear vêm toda do metal. Sejam os protagonistas Saul Badguy, uma clara homenagem a Freddie Mercury, o auto intitulado Mr. Badguy, e Kai Kisk, cujo nome é retirado dos dois primeiros vocalistas de Halloween, Kai Anson e Michael Kisk. Sejam muitas referências ao metal, como o Eddie, a mascote de Iron Maiden, assim como os nomes dos golpes, são também faixas de grandes bandas de metal. Guilty Gear nasceu na passagem da era dor dos arcade fighting games, mas é até hoje um dos irredutíveis na luta pela preservação do género. Uma série profícua que tem ajudado a definir a Arc System Works como uma das melhores produtoras de fighting games 2D, que é a melhoria crescente de ano para ano do seu talento e da sua representação de figuras que se assemelham a desenhos de animação tradicional. Um talento que não se tem resumido a Guilty Gear, mas também a Blast Blue, entre outras séries, e que permitiram a total confiança da Bandai Namco para o desenvolvimento do seu Dragon Ball FighterZ. Perdoem-me o arrojo, mas diria que não existe ninguém a fazer 2D fighting games com um visual tão interessante quanto a Arc System Works, especialmente este que a aposta e o domínio de técnicas self-shaded lhes permitiu tornar os seus jogos uma representação perfeita do que de melhor a indústria do anime tem feito. Aqui pelo galinheiro temos seguido atentamente cada passo dado por estes criadores japoneses, em especial as iterações de Guilty Gear que foram chegando na já década passada. Guilty Gear Thrive é a nova paragem numa série que tem tido sempre um patamar de qualidade enorme em cada novo lançamento. Uma iteração que demonstra as recém-paragens da Arc System Works para outras aventuras que não são Guilty Gear. É que entre o último Guilty Gear original e este, o estúdio esteve a aventurar-se por outros jogos, mais acessíveis ao público geral e isso nota-se na acessibilidade deste novo jogo. QD é o meu filho mais velho que jogou pela primeira vez à série com uma sessão deste Thrive e que rapidamente percebeu as pequenas nuances que Guilty Gear tem com outros arcade fighting games concorrentes. O desafio de tornar mais acessível uma série cujo historial está mais interligado aos mais hardcore dos fãs do género não é de certo uma tarefa fácil. Com 15 personagens apenas, e digo apenas porque sei que mais serão adicionados, mas apenas através de DLC, sendo que deles dois são novos, Guilty Gear Thrive apresenta-nos um elenco relativamente limitado em número, mas diversificado em termos de estilo de jogo. A primeira das novas adições é Nagoryuki, o samurai nigeriano vampiro, que até agora é, para nós cá em casa, o personagem mais overpowered, com um alcance bem superior à maioria e um combo difícil de parar. A segunda é Giovanna, que ataca utilizando o lobo espiritual rei, que a acompanha, uma atacante mais ágil de curto alcance, com rápidas combinações. A depuração de muitas das técnicas avançadas permite que este Thrive seja muito mais direto. De regresso estão as mecânicas de Faultless Defense, que nos permite bloquear um ataque especial sob penalização de sermos projetados mais longe do que o normal, e o Roman Cancelling, que nos permite cancelar a animação de um ataque para continuar a combo, gastando parte da barra de tensão. Herdado de um local inesperado, neste caso a série Mortal Kombat, este Thrive introduz a capacidade de partirmos o cenário e de mudarmos para outro localização, se um dos lutadores estiver encostado às cordas por tempo suficiente, o dano de cada golpe foi aumentado propositadamente. A Arc System Works quer que os novares da série sintam alguma recompensa imediata por conseguir acertar um golpe certeiro, até no mais empaternido dos veteranos. Este aumento da anime tido veio tornar as partidas potencialmente mais rápidas, e onde raras serão as situações em que chegaremos a um timeout. No modo história somos presenteados com animações de alta qualidade, que fazem ligação direta com o visual dos lutadores em batalha. Dizer que Guilty Gear Thrive é de longe o mais belo to the fighting game como estética anime é um eufemismo. Ver um combate a decorrer é como observar o resultado de um estudo de animação, daqueles bons, a mostrarem-nos grandes sequências de lutas animadas. Guilty Gear Thrive é mais do que uma excelente iteração de uma série que conta já com 20 anos e muitos, muitos títulos e spin-offs à cintura. É uma maravilhosa porta de entrada que torna um dos mais ricos e complexos fighting games numa janela de acessibilidade que agarrará todos aqueles que se atrevem a conhecê-lo. Uma maravilha técnica e visual, onde fazer headbanging não é apenas recomendável. Diria até que é contagioso. O que é que é que é que é um inimigo? A CIDADE NO BRASIL